e hoje nós temos por companhia essa belezura aqui ó uma cegonha cheia de coisa bonita e olha isso tem mais lá em cima ó eu vou lá do outro lado para mostrar pra vocês direitinho que aqui como eu tô perto da nossa casinha de lata né então fica difícil gravar pra vocês ali em cima tem um carmanguia agora eu tô na dúvida não sei se é carmanguia ou se é puma mas é um desses dois aí o fusca aqui aí alguém também está levando um carrinho pequeno de criança nessa cegonha olha dá pra vocês ver um carrinho cor-de-rosa muito lindinho aqui tem uma combinha essa é a combinha olha que lindo cheia de adesivos e lá em cima um outro fusca aqui nós temos um amarelinho esse é um carmanguia eu acho eu acho cegonheiro um fusca e mais um fusca verde lá em cima olha cada um mais lindo do que o outro lá em cima um outro fusca vermelho o nome daquele fusca vermelho lá em cima nós lemos é pimenta e este aqui é o tas o tas vai participar do pw que vai ter em santa catarina que é um evento onde tem arrancada largadas né de veículos assim mais antigos a dona deste fusca é uma moça vinte anos um amor de pessoa o ano passado ela fez o pw ficou em segundo lugar na arrancada bom esse ano nós vamos torcer pra ficar em primeiro e a cegonha está assim ó linda 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 pra quem gosta de fusca pra quem gosta de carros mais antigos nossa um prato cheio né muito lindo um pouquinho mais para apreciar e aquele lá carregando alguma coisa é o cegonheiro muito massa muito massa né e a nossa casinha de lata tá lá ó do outro lado está bem ali alguns desses carros vão só para exposição participar da exposição né porque são os carros mais antigos me diz aí não é uma vista legal não é uma vista legal um um